Oi gente, eu sou a Nieli Vieira aqui do canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar essa plantinha aqui Esse caladio, né, mini caladio Que eu mostrei aqui no canal que eu fiz esse reciclado aqui, né Esse reciclado aqui Esse aqui é o reciclado Um litro de que boa É azul, meu amor Um litro de que boa E aqui em cima nós temos um litro pet, né Uma garrafinha pet Eu pintei esse daqui com tinta spray E gente, aqui embaixo o litro de que boa Eu não achei que ficou muito bom Que parece que a tinta foi querendo sair Ai, eu não gostei muito Mas, gente, desculpa Esse aqui é o meu bebê Que tá aqui falando Oi Verde É, prontinha verde E esse litrinho aqui Já no litro pet, gente, eu gostei bastante A tinta não sai, então fica muito bom Olha, gente Como que tá o caladio Coisa mais linda Tá muito lindo Esse daqui é diferente, tá, gente Esse daqui é de uma espécie E já esse outro aqui É outra espécie Deixa eu ver Mostrar pra vocês Olha Esse daqui é outra espécie Pode ver que ele é bem mais pequenininho Olha Tem muita diferença, né Esse daqui Pra esse de baixo Tem muita diferença Tá vendo São muito diferentes E esse daqui eu tenho bem menos Tenho bem menos desse daqui Do que é desse grandão, né Esse grandão aqui já é bem mais cheio Olha E aqui já tem bem poucas batatinhas Então, gente, olha Ficou muito lindo, né Eu gostei bastante de fazer Essa reciclagem De plantar aqui Porque ficou bem legal, olha Pequeninho em cima E o grande embaixo Ficou muito legal, gente Muito legal mesmo Então ficou assim, gente Só queria mostrar pra vocês hoje Como que ele está Como ele ainda está bonito Quando eu fiz Ele estava bem pequenininho Esse calagem Não estava bem menor Esse daqui não mudou muito, não De cima não mudou nada Completamente É muito lento pra crescer Mas esse daqui já está perfeito Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Só queria mostrar a atualização Desse calagem lindo E é isso Se você gostou do vídeo Se inscreva aqui no canal Pra continuar me acompanhando Aqui nos vídeos Deixa o seu like Que ajuda bastante Então é isso Até os próximos vídeos